E aí ele cai no chão, a onda da Renata, a onda da Renata não, a onda falsa do Iagal, dá uma moral, mas de novo o Faker, velho, de novo o Faker, meu Deus. E vem junto do Hutt e do Keria, exatamente, pra aniquilar de vez. Que massacre a gente viu nessa luta, e o Faker tá, ele tá brabo, né, vocês viram lá, na quarta de final foi igual, né, ele tá jogando com o sangue nos olhos, tem mais briga por aqui, pra cima do Honor e do Zeus, o cara V, junto com o 369 e o Missing, a JDG continua lutando, lá.